Fereadores reclamam da falta de pagamento das emendas parlamentares impositivas indicadas por eles. O presidente da Câmara, Gilvalen Car, ameaçou recorrer à justiça para tentar garantir a execução das emendas. O prefeito Firmino Filho comentou as dificuldades relacionadas ao cumprimento dessa despesa prevista no orçamento do município. Confira. Nós estamos na maior crise econômica da nossa história ao longo do tempo, nós tivemos muita dificuldade nos últimos três anos de cumprir várias obrigações. E não é só Terezinha não, você anda pelo Piauí, anda pelo Brasil e vê vários governos estaduais com contas atrasadas, você anda por ver várias prefeituras com contas atrasadas. Então nós tivemos dificuldade nos últimos dois anos de cumprir essas emendas. Mas a dificuldade foi extra também porque a emenda positiva é apenas prevista pela lei orgânica do município. Não tem nenhum processo de regulação. Então isso não nos permite gerenciar a demanda dos vereadores. Exatamente por isso que o Tribunal de Contas do Estado do Piauí fez uma auditoria sobre isso. Ele teve duas conclusões importantes. Ele disse o seguinte, primeiro que não existe nenhum problema na natureza política, não teve nenhuma discriminação, quer dizer, ou seja, quem é da oposição não foi perseguido, quem é da base foi privilegiado. E segundo, que de fato a prefeitura tem muita dificuldade na execução dessas emendas, por quê? Porque as emendas, elas não têm regulamentação. Então, de repente, um vereador coloca uma emenda para fazer uma festa junina com bomba boi, quatro olhos. Pergunta, isso pode ser feito? Isso é uma pergunta relevante. Pode-se dirigir um determinado recurso para uma determinada instituição, não necessariamente pública? Isso é uma pergunta interessante, tem que ser regulada. Então, isso é recurso público e não pode ser gado de qualquer jeito. Nós estamos fazendo um decreto para regulamentar justamente essas emendas e eu não tenho a menor dúvida que, conversando com os vereadores, nós vamos chegar ao lugar comum até o final desse ano.